Agora aqui só para mostrar a modificação que eu fiz ali no projetor, o furo que eu fiz maior, agora o controle pega muito mais longe. Então se eu chegava aqui antes de fazer aquele furo, ele não pegava daqui onde eu estou. Daqui mais ou menos tem um metro e meio, posso chegar até mais longe um pouco. E se eu tentava fazer alguma coisa lá no projetor, não dava certo. Mas agora ela está funcionando, por causa do furo ali. E também eu posso me distanciar um pouco mais aqui de lado, e antes não pegava também. Agora eu posso apontar ali para a parede. Estou aqui apontando para a parede. Eu posso ir até mais longe, eu já testei. E ele ainda pega apontando para a parede. Porque eu fiz uma abertura maior aqui, igual eu mostrei no vídeo anterior, que agora se apontar aqui, ele já muda sem dificuldade nenhuma. Então esse vídeo é bem curtinho, só para mostrar o resultado das aberturas que eu fiz, para poder funcionar melhor o controle. Aí de longe ficou pegando bem melhor. Antes tinha que apontar bem no meio do projetor, senão ele não funcionava. Agora de lado, ele está aqui de lado. Então esse vídeo é bem curtinho, é só isso mesmo, só para mostrar o resultado aqui do controle. Tchau.